O Balcão do Poema apresenta Handbook da Maternidade Autoria de Sara Alfni Ainda Mulher Poema 7 Cambaleia noite fora Ébria de sono Não encontra uma feliz posição E é virar à esquerda E é virar à direita Chega a rodar e entrar em contramão Arrasta uma almofada E de novo se ajeita A derradeira tentativa de conseguir estar Arre, é que o dia Tanto tarda a nascer Que tanto esta barriga se passeia Pelo colchão E o dormir deixa-se ficar assim A bem dizer, a dormitar Inês Zorro, com amor Para o Balcão do Poema Obrigada por escutar O Balcão mais próximo do coração O do Poema O seu Bem-vindo